Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da série Costa Diamantina. Nesse vídeo vou estar embelezando a área do conjunto habitacional e mudando seu nome para Parque União. Além disso, estendi a linha azul claro até o meio do conjunto, para atender a demanda por transporte. Eu dei continuidade a um trecho da obra do aterro e reconstrução da encosta para construir a futura rodovia exterior da cidade, ligar a região metropolitana da cidade com o centro. Se você puder, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Se você puder me seguir no Instagram, é arroba sanogames e estarei deixando os links na descrição do vídeo. Obrigado galera! Tchau! 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 Tchau!